Infelizmente tive a fim Gosto e resta só lembranças De histórias É se que a vida com estibada E que futuro condizia pra nós É se que a vida com estibada E que futuro condizia pra nós É se que a vida com estibada Na vida em descer de banjura E que não tem Nesse paração que na pude longe Sim de bom Aos bubeco em descer de bucaba tudo gale Yeah Bucaba tudo gale E que adianta que tudo por palavras Escuta fala o amang O mistim, o novandido e só capricho Obu na situação crítica, tática Tipo matemática Aos que vida é química Na fundo de história em não vive Tipo o rumo cujo letra vai de chuva Entra a mão e a bancada senti flema E nem fadiga dura no coração Ficam essa escuridão Aos que vida é tudo solidão Para quem na história tome rumo diferente Bu facem sentir mais tipo Um valente, combatente A minha razão para estar diferente De delinquente Nada que está na minha Talvez para o amor E facem que a ter medo de sol Que bucaba é doce Escuta falamba Ava Mistim Ava Mistim Mistim Tantos rodeios com curvas Aos que sobra boas lembranças Pa conta Amiga boa Júlia Júlia e tu estumunho Elisabeth e tu estumunho Yeah É se que a vida é química Estibada Estibada E que futuro condizia para nós É se que a vida é química Estibada Estibada E que futuro condizia para nós Estibada Yeah Que bonha dança Sempre existe aqui lembrança Se que a tene é maravilha Sibe tem fantasma Desgraça Vida é puro ser estrada Masse contramão E que a tene é direção Se é o sincero mal falado Que história é mal contado Nha nome ganha asa Estrela E ta pumpa lembra Lembra De histórias mágicas Contos de faras Da castelo Te leva em longe o single Lá para avante Tipo chokalanga Mika Stalia was Unascribi Nya lembranças Kata danga Más force Más courage Ndinkará Tudo situasón Yeah Na buska dinobu Corazon Sin diz jau Ma Aum Kildipua Sumba Fosipi Dizna Mestibale Baw kumbi Bale bau Bale bau Na todo dia Mestibaguardao Na vida Panguardao Panguardao Na nya vida Mistibale bau Bale bau Panguardao Na tudukia Mistibaguardao Panguardao 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 Na nya vida Panguardao Panguardao Mistibale bau Panguardao 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 Panguardao